Olá, meus amigos e minhas amigas, um forte abraço, obrigado a você pelo carinho da sua companhia. Gente, hoje o assunto é sobre o Covid-19 no sistema penitenciário brasileiro. Mas é claro, hoje, falando especificamente sobre o sistema penitenciário de Mato Grosso, nós temos uma superpopulação carcerária no Estado. Como é que o governo do Estado vem trabalhando essa questão da prevenção? Como é que fica essa população carcerária e como é que fica também os servidores que ali estão dentro do sistema penitenciário? E é sobre esse assunto que eu converso com a presidente do Sindespem, Jacira Maria da Costa. Bem, presidente, primeiro eu quero pedir para você que nos acompanha agora, bem aqui embaixo, bem aqui embaixo de vermelho, tem uma palavrinha escrito inscrever-se. Clique ali, vai aparecer um sino, clique no sino, porque sempre que postarmos um vídeo novo, você recebe o comunicado vídeo novo no canal. Ah, não esqueça de dar aquele like legal para nós, tá bom? Ah, e compartilhe o vídeo. Nossa convidada de hoje é Jacira Maria da Costa, presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário de Mato Grosso. Presidente, de que forma, qual é a avaliação da senhora do trabalho do governo do Estado da prevenção do Covid-19 no sistema penitenciário? Qual é a avaliação da senhora, como é que está aí a onda de contaminação de servidores do sistema penitenciário em virtude aí do Covid-19? Prazer em tê-la participando com a gente. Eu sou até suspeita em falar sobre isso, Davi, porque eu estou vindo agora de uma quarentena também, que inclusive eu estive afastada por vários dias, porque também fui infectada pela Covid. E pra minha surpresa, nesta semana que eu retornei, pude acompanhar, dentro dos gráficos dados oficiais do Estado, o crescente aumento da quantidade de policiais penais infectados. Porque o gráfico que nós temos aqui, de junho, julho e agosto, até dia 8 de agosto, apontam que esse crescimento está sendo, Davi, descontrolado. Porque em junho, até 30 de junho, nós fechamos com 49 policiais penais infectados. Em julho, 30 de julho, nós fechamos com 203 servidores infectados. Até o dia 8 de agosto, nós tivemos 245 confirmados com a Covid. Ou seja, o crescimento de junho até agosto foi muito grande pela confirmação. Não é só uma questão da suspeita, são servidores confirmados, estão afastados. Fora esses que estão afastados agora, nós já tínhamos mais de 300 servidores que estão no grupo de risco, que já estavam afastados. Ou seja, nós temos um número muito grande, não só de infectados, como também de grupo de risco, que estão afastados do sistema. E nós temos cobrado do secretário do governo a implementação da jornada voluntária. Porque neste momento, Davi, o governo não pode nomear, existem as vedações das leis. Não se pode sequer contratar também temporariamente, porque para fazer essa atividade que o policial penal desempenha, tem que ter o treinamento. E aí é que está o problema. Sendo que o governo, até o momento, tem enrolado para que essa jornada voluntária seja implementada. A jornada voluntária nada mais é do que aquele servidor que está saudável. Vir dar um reforço em outros plantões para que tenha um efetivo suficiente para poder manter essa unidade sobre segurança e vigilância. Bom, eu quero registrar mais uma vez que nós estamos conversando com a presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, Jacira Maria da Costa. Gente, nós temos sempre falado em nosso programa sobre a população carcerária. É uma cidade, né? É uma cidade de pessoas que estão ali cumprindo a pena. É uma superpopulação carcerária. E queira ou não, tem que ter um olhar voltado também para essa situação. E essas pessoas um dia ganharão a liberdade. Irão voltar ao convívio junto de todos nós. Então ali é um sistema que precisa ser humanizado. É um sistema arcaico e ultrapassado. Bem, presidente, a senhora citou aí, presidente, o crescente número de servidores infectados. Agora, o que? A que nós podemos atribuir esse crescimento de servidores infectados no sistema penitenciário? A própria prevenção, ela deve estar sendo... Davi, foi uma boa pergunta essa, excelente que você fez. Porque se está tendo esse aumento, talvez é porque as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, não está sendo colocada realmente em prática. O que nos atemoriza é de que também os reeducandos possam ter, nessa mesma escala crescente, uma quantidade que venha a precisar desses leitos, que agora nós temos 70% dos leitos e UTIs ocupada e que agora que deu uma diminuída na sociedade, dentro dessa sociedade paralela, que são dentro dos estabelecimentos penitenciários, a nossa preocupação é que nessa cidade paralela comece a ter também um aumento crescente, já que nós estamos vendo esse aumento dos servidores e por que não também ele chegar até os reeducandos. Então, o governador, os nossos gestores, o nosso secretário precisa se alertar com essa jornada voluntária. Nós não estamos pedindo nada que seja proibido, vetado, algo de anormal. Nós estamos pedindo que essas pessoas que estão sendo afastadas para a quarentena possam ser medicadas, retornem com segurança para esse ambiente que ele já é insalubre por natureza, Davi. Por isso esse crescente aumento, mas que nós tenhamos segurança, governador. É disso que nós precisamos, segurança aos nossos servidores, segurança também àqueles que estão sob proteção e sob custódia do Estado, para que não venham ser infectados e essa cidade paralela comece a trazer muita dor que nós já estamos vendo dentro da sociedade ao qual estamos inseridos. Bem, presidente, a senhora citou aí a implementação da jornada voluntária. Aí o internauta que nos acompanha nesse momento deve estar perguntando, olha, o que que falta para a implementação dessa jornada voluntária? É o que eu vou perguntar à senhora. Em conversa aí com o governador, em conversa aí com a Secretaria de Justiça, o que que falta, presidente, para a implementação da jornada voluntária, uma vez que ela é importante para o sistema penitenciário? O que falta é boa vontade, Davi. Só está faltando boa vontade, porque nós não vemos boa vontade pelo lado do nosso secretário. A última reunião que tivemos, o secretário de Estado delegou ao nosso secretário adjunto essa função. Já estamos dois meses depois dessa reunião e até agora são reuniões que não resolvem nada. Não dá mais tempo da gente se reunir para não ter nenhum resultado. Reunião é para nós, pelo menos, termos encaminhamento e prazo para que isso se resolva, porque o vírus não espera. Os números, os dados que estão sendo apresentados, aos quais eu citei há pouco, eles são dados oficiais do próprio Estado. Não é invenção do sindicato. É o próprio Estado que tem esses dados, dos servidores, dos reeducandos e a curva é crescente. Então, para isso, nós precisamos agir agora, acabar com reuniões e resolver, trazer resultado para o sistema penitenciário em prol da sociedade que precisa do servidor saudável. Porque não é brincadeira se acontecer um esvaziamento e nós não tivermos servidor para trabalhar. Bem, presidente, chegamos aqui ao final da nossa entrevista e é sempre um prazer muito grande em tê-la participando conosco aqui no canal da informação. Obrigado pela entrevista. Ah, presidente, se a gente, no momento da entrevista, de repente ficou algo que a senhora gostaria de estar colocando à nossa população, fique à vontade. Só agradecer mais uma vez, David, você estar aqui conosco buscando respostas à sociedade sobre esse trabalho delicado, essa questão delicada dentro do sistema penitenciário, essa cidade paralela, que nós temos que ter um olhar também cuidadoso, porque muitas das questões, elas passam por ali e refletem dentro da sociedade. Nós queremos que os nossos servidores tenham saúde e trabalhem de forma com qualidade e também essa mesma qualidade de vida, eles também levem a nossa clientela que são os reeducandos. e para isso nós precisamos ser ouvidos. Enquanto nós não sermos ouvidos, nós podemos colocar a sociedade em perigo, não é por falta de cobrança. Nós temos cobrado, agora precisamos de uma contrapartida e é isso que nós esperamos, que a sociedade cobre conosco, que o governo olhe com atenção para o sistema penitenciário, das necessidades que são necessidades da sociedade, não é necessidade individual, porque enquanto esse decreto da pandemia estiver vigindo, todo o cuidado, toda a prevenção, nós temos que dar ênfase a ela, ainda continua o uso da máscara como obrigatório, a prevenção com as mãos, a lavagem com água e sabão, sabão líquido ou com álcool gel, continua, porque é uma doença que deixa muitas sequelas e é uma doença ingrata. Eu acabei de sair agora, me recuperar dessa Covid, desse coronavírus e posso dizer com propriedade, Davi, não queira ser infectado, porque algumas pessoas passam como se fosse uma gripe leve, mas em outras deixam sequelas, deixam muitas dores e ao longo dos anos, longo dos meses que os médicos vêm dizendo que a gente vai diminuir essas sequelas, essas dores, aos poucos elas passarão, mas até lá ninguém ainda sabe o que realmente ela vai deixar como consequência. Então, todo cuidado é pouco, agora é momento de continuar cuidando, momento de continuar preservando a vida. Ninguém quer estar amanhã com um ente querido, com alguém, num leito de hospital. Para isso, continuamos mantendo todo o cuidado que vem sendo recomendado. Governador, não se esqueça do sistema penitenciário. Precisamos dessa jornada voluntária. Não adianta querer tirar servidor de um local, dois, três servidores para voltar para o sistema penitenciário, para atividade fim. Nós precisamos de um número maior. E esse número maior nós só teremos se essa jornada voluntária for implementada. Pense na sociedade. Foi ela que te elegeu. Então, é a ela que o senhor tem que ter cuidado e compromisso em que os servidores e os reeducandos, essas pessoas privadas de liberdade, possam estar em ambiente seguro. E não como nós estamos, inseguros, com uma crescente curva de pessoas infectadas. Jornada voluntária, já! Eu conversei com Jacira Maria da Costa, presidente do Sindespem, sindicato dos servidores do sistema penitenciário de Mato Grosso. E o assunto foi sobre o Covid-19 no sistema penitenciário. Gente, amiga, eu peço para você que nos acompanhe neste momento, aqui no alto do centro geodésico de toda a América do Sul, para todo o Brasil e o mundo, o toque de alerta com David Paula. Muito obrigado a você pelo carinho da sua companhia. Eu peço a sua gentileza, ó, bem aqui embaixo, de vermelho, tem uma palavrinha escrito INSCREVER-SE. Clique ali. Vai aparecer um sino. Clique no sino. Não esqueça de dar aquele like legal para nós. E também, e também, você pode compartilhar o vídeo. Gente, amiga, um grande abraço, beijão do seu coração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri